Bom dia a todos e todas, agradecendo mais uma vez a equipe da TV Alerj, as assessorias da nossa mandata e da mandata da nossa querida deputada Dani Monteiro, que fazem simultaneamente a transmissão dessa audiência pública com um tema fundamental para tratar sobre a questão da água e do saneamento, segundo esse novo marco legal do saneamento, seus desafios e as possibilidades que temos, já agradecendo a presença da deputada enfermeira Rejane, vice-presidenta da Comissão do Trabalho, Seguridade Social e Legislação Social, e também presidenta da Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher da Assembleia Legislativa, essa audiência conjunta com a Comissão de Defesa dos Direitos Humanos e Cidadania da Alerj, presidida pela querida deputada Dani Monteiro, tem como premissa fazer essa disputa por uma sociedade que garanta o acesso adequado ao saneamento, à água. A gente vem travando uma luta muito forte em relação à defesa da água como bem comum, não como mercadoria, mas como condição primordial para a vida, para a produção de alimentos, para a agricultura, para a agroecologia, para a qualidade de vida e, sobretudo, o impacto disso na vida das mulheres. E quando a gente olha para os números, olha para as pesquisas, para a produção de conhecimento nesse tema, a gente percebe o impacto maior na vida das mulheres negras, das mulheres vivendo em periferias, favelas e periferias, o impacto nas comunidades tradicionais, quilombolas, ribeirinhas. A gente sabe o quanto esse tema é um tema que perpassa a existência de todas as pessoas, mas que acaba impactando negativamente, majoritariamente, na vida dos que se encontram em condições mais vulneráveis de vida, nos seus espaços de vivência, de reprodução de vida, e diminui a possibilidade de futuro, a qualidade de vida. Essa é uma determinante de saúde importante. O saneamento é uma das principais questões de adoecimento, de disseminação de doenças de veiculação hídrica, enfim. Por isso, hoje, nós temos aqui conosco uma série de pesquisadoras e pesquisadores que vão nos auxiliar a pensar de que forma a gente organiza um arco de alianças e uniforças em torno desse tema, principalmente no sul fluminense, onde as questões, por vezes, ficam invisibilizadas. Então, a importância de uma audiência como essa hoje, dando visibilidade a esse tema, pensando o sul fluminense, ouvindo quem lá vive, ouvindo quem se debruça sobre esse tema, olhando esse espaço territorial específico do estado do Rio de Janeiro, e um espaço importante da produção rural e do acesso. Então, eu quero agradecer imensamente. Hoje nós estamos aqui para ouvir ainda mais, para nortear melhor a nossa produção legislativa nesse tema, para garantir que a gente possa, de alguma forma, incidir concretamente. Eu já quero deixar aqui tanto a Comissão da Mulher, aproveitando a presença da deputada enfermeira Regiane, que também é profissional da área da saúde, e a Comissão de Defesa dos Direitos Humanos, para que nós possamos fazer uma visita em loco ao sul fluminense e possamos fazer um registro real das condições sobre os termos dos quais a gente vai discutir aqui nessa manhã, do novo marco legal do saneamento, um momento delicado também, em que a gente tem a entrega de serviços importantes da SEDAI, concedidos à iniciativa privada, que vai demandar de nós uma maior vigilância, uma mobilização nos territórios, para que a gente tenha monitoramento, participação popular, para que haja transparência nos processos, principalmente na aplicação do orçamento, na equidade do tratamento e da distribuição de água, dos serviços de drenagem, que é fundamental que a gente possa fazer. Fica aqui o convite, deputada Dani Monteiro e a deputada enfermeira Rejane, para que a gente possa organizar, inclusive, essa saída, essa visita em loco, para que a gente possa conversar com as mulheres, conversar com as comunidades e entender os impactos em loco desses processos. Então, eu agradeço mais uma vez à Comissão de Defesa dos Direitos Humanos pela parceria nessa audiência conjunta e pela presença de todos e todas nessa manhã. E eu já imediatamente passo aqui a fala à nossa querida deputada Dani Monteiro, nossa deputada mais jovem no parlamento. embora a gente seja jovem há mais tempo, né, Rejane? A gente tem orgulho aí de ter essa jovem liderança política construindo conosco ali na Alerje. Em seguida, nós passaremos, eu peço a Dani que passe a palavra à deputada enfermeira Rejane. Bom dia, Mônica. Bom dia, enfermeira Rejane. Bom dia a todos os nossos convidados, às assessorias, a todos que nos assistem pela TV Alerje. Agradeço, deputada Mônica, sempre uma atuação cordial e muito gentil. Me sinto muito referenciada, né, quando tenho ao meu lado, na construção cotidiana da formulação de políticas públicas para o Estado do Rio de Janeiro, deputadas que têm trajetórias tão qualificantes em si, né? Acho que, enfim, sem muitas velhas aqui, partindo um pouco para o tema que nos traz, né, a essa audiência pública. E eu queria partir da premissa fundamental que é dito e redito, mas precisa estar expresso, né, no início dessa audiência pública, que a água é um direito humano universal, né, reconhecido pela ONU desde 2010. O direito à água potável, o esgotamento sanitário, é expressamente registrado na Carta de Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU nos números 6 e 11. E um outro elemento importante para basilar a nossa audiência pública aqui é que em todo o nosso país o direito à água e ao esgotamento sanitário não é universalizado, não é garantido a todos e todas, seja em contexto urbano, em especial quando falamos desse contexto, falamos das nossas favelas, das nossas periferias, mas também em contexto rural, nos assentamentos, em lugares muitas vezes que o processo de garantia das políticas públicas está muito aquém. A gente, né, vem tratando ao longo do último período, dentro da Alerte, a questão da água como um todo, obviamente o arco do debate sobre a privatização da CEDAI é o condão, né, desse debate, mas frente ao marco sanitário, inclusive frente à privatização da CEDAI, precisamos nos debruçar sobre as diferentes regiões do Estado e o desafio para a garantia do saneamento básico nessas regiões. Então, aqui hoje recortamos o sul fluminense, mas poderíamos, por exemplo, estar debatendo o noroeste fluminense, onde ontem em Itaperuna houve uma mobilização por conta do acesso à água. Então, aqui recortamos uma região importante do nosso Estado, que conta com diversos municípios, trouxemos aqui, especialmente, mais diretamente, Valença, Volta Redonda e Barra do Piraí, tendo cada município as suas próprias questões, mas, de um modo geral, trataremos na audiência do abastecimento de água e da coleta de esgoto de uma região que compreende cerca de 600 mil moradores do nosso Estado. Então, se debruçar sobre a questão de Volta Redonda, que hoje tem um serviço municipalizado, feito pela administração direta, mas está em curso um processo de privatização, entender como esse debate está sendo construído na cidade com aqueles que serão mais afetados, obviamente, com as mudanças colocadas pelo marco do saneamento, passar também pela questão de Valença, que eu acho que é das questões que a gente enfrenta em termos de municípios das mais complexas do Estado, onde há experiências negativas recentes com empresas privadas, mas também com a própria empresa pública, a CEDAI, que hoje já tem uma decisão de trânsito em julgado para sair do município. Então, pensar também a questão das estações de tratamento de esgoto em Barra do Piraí, afinal, o nosso Estado não coleta nem 60% do esgoto e não trata nem 2 terços do esgoto. Então, pensar a questão da água potável atrelada a esse tratamento, ao saneamento básico, ao esgotamento sanitário, é fundamental, porque fala sobre a dignidade humana. Acho que a deputada Mônica Francisco aqui já trouxe na sua abertura também a reflexão do quanto que o acesso precarizado ou limitado à água traz consigo também diversas possibilidades de adoecimento tão característicos da dificuldade mesmo do acesso a esse bem humano tão fundamental. Pensar que há dois anos atrás, deputada Mônica, a gente fazia uma roda de conversa pelo mandato da vereadora Marielle Franco no Salgueiro, e ao trazer a fundação de Atulio Vargas para fazer um acompanhamento ali, era constatado que havia altos índices de verminose nas crianças do Salgueiro por conta da contaminação da péssima qualidade da água. Então, refletir frente ao marco de a água enquanto direito humano e o direito humano não universalizado e garantido no nosso Estado e no nosso país é que a gente entra no marco das privatizações. E aí eu deixo aqui também uma reflexão se dentro do interesse econômico é possível e está atrelada à garantia da dignidade humana de todos, porque até no recente leilão de privatização da CEDAI vimos que das quatro áreas que foram divididas os ativos e as regiões de abastecimento da CEDAI, a área 3, que compreendia justamente a Zona Oeste e alguns municípios menores do interior, foi justamente a área que não foi arrendada, a área que agora está marcado um novo leilão, era uma das quatro áreas colocadas, era de menos interesse econômico e ficou nítido na sua, nenhuma empresa privada se colocou para arrendar essa área 3 no leilão. Enfim, são questões que a gente vai tratar aqui no Bojo da Audiência, não vou antecipar todas, como disse a deputada Mônica Francisco, estamos aqui muito mais para ouvir e para ajudar a encaminhar as questões, então queremos ouvir também as secretarias e o poder público local os desafios que é pensar o abastecimento de água potável e o esgotamento sanitário em municípios, muitas vezes com orçamentos reduzidos, mas também queremos ouvir os movimentos sociais, a sociedade civil organizada para ter um entendimento mais amplo sobre a questão. Enfim, desejo a todos uma boa audiência e retorno novamente à deputada Mônica Francisco que está conduzindo o bloco. Eu queria antes passar a palavra à deputada Rejane por cinco minutos para que fizesse a sua saudação, ela também é uma das deputadas que acompanham esse tema aqui na Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, acompanha a mobilização, primeiro, a nossa luta em relação à não privatização da CEDAI e agora, nos termos de concessão, a gente continua acompanhando, fazendo uma atuação muito forte em relação ao controle social desse processo. Então, eu passo imediatamente a palavra à deputada Rejane para fazer a sua intervenção por cinco minutos. Bom dia a todos e todas. Eu queria cumprimentar de uma forma muito especial e carinhosa tanto a deputada Mônica quanto a deputada Dani Monteiro, duas parceiras, duas deputadas superatuantes e que nos engrandece, engrandece aquela Casa Legislativa, engrandece o Parlamento Fluminense. Então, muito obrigado pelo convite, eu sou vice-presidente da Comissão de Trabalho e na Comissão de Direitos Humanos eu sou suplente, mas não me furto a estar sempre no debate quando a gente fala dos interesses e dos direitos da população e da classe trabalhadora. Então, estar aqui nesse debate discutindo sobre a questão do saneamento básico no sul fluminense, mas também como diz a deputada Dani pode se estender para todo o estado do Rio de Janeiro esse debate é fundamental. Tratar do marco regulatório da concessão para a iniciativa privada da nossa água e do nosso saneamento é fundamental. Até porque saneamento básico, como já foi falado aqui, é um conjunto de serviço que faz parte da distribuição de uma água que não é qualquer água, tem que ser água potável, tem que ser água que dê condição da população tomar. E, ultimamente, a gente só tem visto água com cheiro de fezes e por aí vai, deputada Mônica. Então, ela é também a distribuição, mas a coleta, o tratamento de esgoto e, assim, a minha importância de participar aqui, deputados e todos que estão aqui, é que sou da área da saúde. Então, não adianta a gente querer falar para a população que tem que tomar água filtrada, que tem que tomar banho diariamente, que tem que ter um escovamento dentário se a gente não tiver a água chegando no encarnamento dessas pessoas e, principalmente, das nossas mulheres. são elas que carregam a lata d'água, são elas que estão ali preocupadas para fazer a alimentação, para fazer a comida. Então, é fundamental que a gente tenha esse olhar feminino nesse debate. E a gente, assim, o Rio de Janeiro vendeu a sua água, né? A gente tem que abordar isso aqui. A gente tem que separar o que é água do que é esgoto na hora da gente pagar. Essas empresas que entraram, o que vieram a fazer? Porque o valor da tarifa da água e do saneamento básico já aumentou, deputada Mônica. Já aumentou. A população nem conseguiu ver direito essa mudança que ocorreu, mas a tarifa da água já aumentou em mais de 10%. Então, é muito cruel com uma população que não tem condição, que não tem água e esse debate ele é fundamental. E ainda mais que a gente sabe também, deputada Mônica, que existia uma tarifa social para aqueles que têm mais dificuldade socioeconômica no nosso Estado. Como é que vai ficar? essa tarifa social. Então, são questões que a gente tem que debater se vai ser separado o pagamento da água do pagamento do esgoto, se vai ter tarifa social, como é que vai chegar a água nessa região que é tão importante e como se falou aqui a Mônica, a deputada Mônica, não teve tanto interesse das empresas. Enfim, são muitas questões, inclusive a questão do trabalhador, que é uma pessoa qualificada que estava dentro da CEDAI e que está na iminência de ser jogada no meio da rua sem direitos, as pessoas depois de tantos anos se dedicando à empresa e estão aí perdendo o emprego. Então, nós, no dia 29, também estaremos fazendo essa abordagem da questão trabalhista, dessa nova marca no Rio de Janeiro da privatização de fato da CEDAI sobre viés da classe trabalhadora, de quem estava lá e perdeu o emprego. Então, é isso que eu queria colocar, eu espero que a gente faça um bom debate aqui, tenho também um limite de horário, as deputadas sabem que a gente está sempre, deputadas, em várias atividades, mas estarei aqui enquanto puder e contribuindo sempre para que a gente avance nessa questão do saneamento básico, da água na casa das pessoas, que é fundamental, é talvez o direito mais elementar para a gente garantir a vida do nosso povo e da nossa população. Então, parabéns à iniciativa e estamos aqui contribuindo e participando. Obrigada, deputada enfermeira Regiane. Então, estamos aqui eu e deputada Mônica Francisco dividindo a condução dessa audiência pública e um pouco também dos encaminhamentos sobre o tema no geral. Acho que Mônica já traz logo na sua fala de abertura, mas é isso. Acho que deputada enfermeira Regiane também vem se somando um pouco na construção desse espaço e no acompanhamento dos encaminhamentos que vão ser feitos dessa audiência. Então, sem muitas delongas, até porque temos uma lista boa de convidados, vamos tratando, teremos agora um primeiro bloco onde alguns especialistas irão falar um pouco sobre a questão da água e um pouco focada também no sul fluminense e vamos depois tratando município a município. Então, para que a audiência não se estenda, para além do horário que todos aqui combinamos de estar, a gente vai contar o tempo e vai avisando daquele jeitinho, avisa no chat primeiro, quando o tempo se encerrar avisa no microfone, mas vamos trabalhar para tentar fechar no tempo para conduzir a audiência da melhor forma possível. Então, chamo agora para fazer uso da palavra a professora Cleonice da UERJ FEBF, nossa querida UERJ. Cleonice, se encontra? Sim, estou aqui, bom dia. Uma parceira aqui da nossa comissão, bom recebê-la de novo, ainda que virtualmente. Fique à vontade, professora. A senhora dispõe de 15 minutos, aliás, de 10 minutos, perdão. Ah, isso tudo, nossa, essa pessoa, mas, bom dia, estou muito feliz de estar com vocês aqui novamente hoje e agradeço o convite e a oportunidade de dialogar sobre essa questão tão importante que é o direito a água, saneamento no estado do Rio de Janeiro. É importante lembrar que quando falamos de saneamento básico estamos falando de quatro eixos, que é abastecimento de água, esgotamento sanitário, falamos sobre a questão da coleta do lixo urbano e da drenagem. Então, são quatro eixos muito importantes e quando acontece, por exemplo, como foi a outorga dos serviços da SEDAI, é necessário observar quais são os aspectos que estão sendo entregues à iniciativa privada e de que maneira isso vai afetar a vida das populações, especialmente as populações mais pobres. Então, é muito importante que tenhamos atenção a isso. Em relação aos municípios do sul fluminense, é muito importante lembrar que, de acordo com a lei das águas, os municípios têm a titularidade, ou seja, eles têm a possibilidade de decidir como vai acontecer o serviço de concessão, de captação, de distribuição da água, assim como a questão do esgotamento. É a titularidade dos municípios aqui uma coisa muito importante porque os municípios têm autonomia para decidir. E, nesse sentido, a gestão do saneamento em cada município se torna muito importante porque, se o município tem essa autonomia, é fundamental, então, que haja gestão participativa dessas decisões, que haja transparência nas ações das políticas públicas, que aquelas pessoas que estão nos espaços de decisão, seja no executivo ou no legislativo, possam dialogar com a sociedade civil organizada e avaliar qual é a solução que melhor atende às necessidades daquele município. O que acontece nas pesquisas que nós realizamos é que, muitas vezes, o próprio município carece de informações precisas sobre as redes que estão existentes. As informações são desencontradas, às vezes, os mapas estão desatualizados, especialmente quando vários desses municípios são atendidos pela SEDAI. Às vezes, os municípios delegam para a SEDAI a responsabilidade pela agro saneamento e não se apropriam dessa informação. Então, nesse momento, para que essa tomada de decisão aconteça, dentro dessas novas possibilidades do marco do saneamento, é muito importante que cada município olhe para si mesmo e aí não só do ponto de vista político, mas do ponto de vista humanitário e social e avalie as suas necessidades. O que nós precisamos do ponto de vista do abastecimento da água e do esgotamento sanitário, pensando só nesses dois eixos, sem pensar na coleta seletiva e também na drenagem. Então, os municípios têm titularidade, os municípios têm autonomia, os municípios recebem recursos federais e aí é uma questão importante, não é? Às vezes tem, mas não tem o recurso para fazer. Daí que a participação social, junto às diversas instâncias, para pensar de onde vão vir os recursos para as ações a serem realizadas. Quando a gente pensa na privatização, ou seja, na concessão desse serviço a empresas privadas, obviamente, essas empresas têm como objetivo o lucro. E aí perguntamos para o município, é melhor colocar esse serviço na mão de alguém que visa o lucro ou manter estatizado, seja no nível estadual ou no nível municipal? Nós já temos experiências do estado do Rio de Janeiro de autarquias municipais muito bem sucedidas. Eu gosto de citar o caso, por exemplo, do município de Cachoeiras de Macacu, que tem a AMAI, que é uma autarquia municipal. obviamente Cachoeiras de Macacu tem muita água disponível, mas todo o processo de captação e distribuição e cobrança do uso da água é feito pela AMAI, que é uma autarquia municipal muito bem sucedida. Então, é possível, sim, que os municípios se organizem para poder fazer todo o serviço de saneamento, que é o SAI, e também se organizar para obter os recursos federais. Também, por outro lado, o município pode decidir, caso seja do seu interesse, pelo caminho da entrega desses serviços a empresas privadas. Nesse caso, seria fundamental que houvesse um Conselho Municipal de Saneamento Básico. A própria legislação prevê a existência desses conselhos, embora sejam raros os municípios em que esses conselhos existam. Então, para tomar uma decisão dessa envergadura, talvez fosse fundamental a composição desses conselhos para poder analisar a situação atual do município e aí, conjuntamente com a sociedade civil e seus vários representantes, então, que a situação fosse muito bem analisada para decidir se mantém uma concessão da SEDAI, se cria-se uma parquia municipal, se há condição para isso, ou se o município decide que vai trabalhar em parceria com uma instituição privada. É importante lembrar que, de acordo com o Instituto Transnacional da Holanda, de 2000 a 2019, 312 cidades em 36 países reestatizaram os serviços de tratamento de água e esgoto. Então, nem sempre é um serviço que dá lucro, pelo contrário, muitas vezes esse serviço é um serviço que vai gerar uma enorme demanda de investimento, que nem sempre a iniciativa privada está disposta a fazer. Então, eu já falei sobre a titularidade dos municípios e a importância do controle social e da participação da sociedade civil nesse processo de tomada de decisão por meio do Conselho Municipal de Saneamento Básico, que raramente é criado, mas nestes casos, em especial do caso do Supruminense, talvez fosse muito importante como política pública para segurar a participação social e também uma política de gestão participativa. Outro ponto fundamental a pensar é que o município, quando se fala de gestão de recursos hídricos, se extrapola à fronteira política, porque a gente tem que pensar na bacia hidrográfica, porque o próprio esgoto ele drena em forma de bacia. Os municípios, às vezes, um município depende da água que vem de outro. Então, é muito importante que ao pensar as políticas públicas de saneamento, que a gente pense essas políticas em articulação com o plano de bacia daqueles municípios, no caso ali, a bacia do Paraíba do Sul, e também com o plano estadual de bacia. Também é fundamental que o plano municipal de saneamento básico do município esteja articulado com o plano de bacia. E, muitas vezes, essas decisões são tomadas sem que haja a análise dessas políticas já existentes, em especial o plano de bacia. Então, nesse caso, a próxima recomendação é que haja uma articulação entre os municípios da mesma região. Eles não estão fazendo a privatização da CEDAI no sistema filé e osso. Se nós juntarmos os municípios do Sul Fluminense, estaríamos falando de mais de osso ou mais de filé. E quais são as diferenças que têm entre esses municípios? Como esses municípios podem se articular entre si para garantir que haja uma política eficiente de saneamento básico para todos eles? Outro ponto importante aqui é, no caso das empresas que estão se oferecendo para isso, perguntar o que essas empresas oferecem. E de que maneira a fiscalização dessas empresas aconteceria no caso de uma privatização? porque a Agenersa, que é a nossa agência reguladora, é muito fraca. Então, como, se o município opta por privatizar os serviços, como é que o acompanhamento do investimento desses recursos vai ser feito? De que maneira o município vai controlar a ação dessa empresa privada que vai estar assumindo esse serviço tão importante para a população? Quais são os compromissos que essa empresa vai assumir com a população? Nós temos registros de empresas que assumiram e depois abandonaram no meio do caminho porque não dava lucro. Há isso na literatura. E aí, será que essas empresas realmente vão honrar o compromisso estabelecido com o município caso haja, então, uma concessão privada? Essa é outra coisa importante. Então, é preciso observar esses processos regulatórios. E para já ir completando a minha fala, eu queria compartilhar com vocês rapidamente um atlas que foi publicado esse ano pela ANA, que é o Atlas Água. E esse atlas é interessante porque vai começar a mostrar para a gente, visibilizar como está a situação do sul fluminense e a importância de a gente pensar uma política integrada para esse sul fluminense e defender o direito à água, ao saneamento básico como direito de todos e como elemento central das políticas públicas, porque tem a ver com a vida das pessoas, tem a ver com a saúde das pessoas. Então, eu vou compartilhar rapidamente aqui com vocês esse... Vocês poderiam me autorizar já para eu ir completando? Estou liberando, estou liberando. Obrigada. Então, o que eu queria mostrar para vocês é que a situação... Só solicitar à senhora que depois envie para nós o Atlas, por gentileza, se puder colocar. Ah, envio. Foi feito pela ANA, pela Agência Nacional de Águas. Obviamente que eu tenho sempre muitos mapas para mostrar para vocês e para compartilhar e hoje estou fazendo alguns pontos bem... questões muito pontuais, né? importância da titularidade dos municípios, a necessidade da articulação entre os municípios para definição da política pública, a importância de instaurar instâncias de controle social, em especial o Conselho Municipal de Saneamento Básico e a necessidade da gestão participativa com a transparência política e um debate profundo do tipo de decisão que cada município vai tomar. Então, e agora, para terminar, eu vou mostrar para vocês o mapa o Atlas das Águas e esse Atlas é muito interessante porque... Vocês já estão conseguindo ver? Sim. Vou abrir um pouquinho mais para vocês, tá? Esse Atlas das Águas ele vai mostrar... É um Atlas que indica segurança hídrica e eu acho que nesse ponto do nosso debate é um material muito importante porque... Opa! Espero que volte logo. Ai, Jesus! Ai, ai, ai! Peraí, desculpe, gente. É porque é muito sensível aqui, tá? A gente vai ver os municípios e, por exemplo, se eu clicar... Vou tentar mexer só um pouquinho sem perder, tá? Só um minutinho que é muito sensível aqui o zoom desse... Opa! Aqui é a região sul-fluminense, né? A gente está vendo aqui a Marambaia. Se a gente vai clicando... É porque essa barra está aqui em cima. Pronto! Se a gente vai clicando nos municípios, por exemplo... Aqui eu cliquei em Piraí. O índice de segurança hídrica de Piraí é baixa. E aí, se a gente for ver, quais são os critérios para a gente pensar essa segurança hídrica? A primeira é o manancial. De onde vem a água de Piraí? Então, a água de Piraí vem de um manancial com baixa vulnerabilidade. mas é preciso ampliar o sistema produtor, ou seja, aumentar a produção de água, ou seja, instalar uma ETA mais potente, garantir que essa água seja distribuída de forma mais potente. Também... Aqui, exatamente o que eu estou falando. A distribuição da água também tem uma eficiência baixa. Assim como a cobertura da rede. A gente tem 97%, quase pleno, mas ainda é preciso controlar as perdas. Embora está dizendo aqui que a ação não é necessária, mas é sim. Então, esse ato, ele vai trazendo algumas informações que vão dando para a gente uma perspectiva interessante. Por exemplo, Barra Mansa já tem um índice de segurança hídrica alta, mas se a gente pegar aqui, Itatiaia, já é um índice de segurança hídrica média, embora seja um município que tenha bastante água. Então, se a gente vai observando aqui, opa, é uma região complexa, os municípios têm realidades complexas, daí a necessidade de pensar a bacia hidrográfica, perceberam? A bacia do Rio Paraíba. E de que maneira esses municípios vão se articulando nessa bacia? Então, não é simplesmente privatiza ou entrega na mão de uma empresa, é preciso fazer uma análise bastante delicada da situação de cada município e de como cada município pode interagir com o outro na bacia para segurar o direito de todos a água e saneamento. Era isso que eu queria compartilhar com vocês hoje, espero que tenha ajudado. Eu vou enviar esse link já aqui no chat, tá? do Zoom e continuo aqui para dialogar com vocês no dia de hoje. Muito obrigada. Muito obrigada, professora Clonice, certamente ajudou muito, esse mapa será fundamental para consultas aqui, no geral, que a gente precise fazer tanto, acho que não só para a gente, mas para os movimentos aqui colocados e também para as prefeituras. Agradeço a exposição e já chamo o Luiz Felipe Cruz, que é o presidente do Comitê de Bacia da Região Hidrográfica do Médio Paraíba do Sul, o CBH Médio Paraíba do Sul. Luiz, já está por aí? Veja aqui. Muito bom dia, deputadas e demais participantes. 10 minutos, tá? Tá certo. Agradeço aí o convite e primeiro eu destaco o quanto foi feliz essa conexão com a Comissão de Direitos Humanos trazer o tema do saneamento barra meio ambiente. Isso é superimportante porque a gente tem que buscar tirar dessas caixinhas, porque afinal está tudo integrado mesmo e o acesso a bens ambientais, aos patrimônios ambientais, sem dúvida é um acesso intrínseco aos direitos humanos e a própria ONU recentemente formalizou um reconhecimento desse direito humano fundamental ao meio ambiente com boa qualidade. Eu tive a satisfação de, alguns anos atrás, assessorar o deputado Julianelli na LERJ e pude ver de perto quanto as audiências públicas e a participação do legislativo é fundamental para garantir uma série de direitos de participação da sociedade e de gestão eficiente e tudo mais. Eu gostaria de rapidamente compartilhar algumas imagens enquanto eu vou apresentando alguns aspectos aqui do comitê, ou melhor, da região hidrográfica do Médio Paraíba e mencionar que a fala da professora que me antecedeu foi absolutamente brilhante e especialmente oportuna porque ela finalizou justamente falando da base hidrográfica e do quanto o conceito da bacia, a geografia e a natureza do mundo acaba transcendendo os limites políticos, territoriais que nós determinamos muitas vezes de forma um pouco aleatória e no fundo tudo é bacia hidrográfica e isso que é fundamental. Eu gostaria de ir passando algumas imagens enquanto eu vou comentando aqui alguns aspectos. Eu tive o apoio da própria equipe estão todos vendo? Eu tive o apoio da própria equipe do comitê de bacia para separar alguns dados que podem ajudar ilustrativamente a gente comentar tudo isso. Bom, eu creio que não há muita dúvida sobre o território abrangido pelo Médio Paraíba mas é sempre bom lembrar que é o primeiro trecho da bacia do Rio Paraíba no estado do Rio de Janeiro começando em Itatiaia e terminando em três rios aproximadamente é uma região com cerca de um milhão de habitantes e uma região que embora tenha uma população relativamente baixa ela provê água a quase 10 milhões de habitantes por conta da transposição realizada no Rio Guandu para o Rio Guandu e justamente essa transposição acontece em Piraí e é até curioso saber da fragilidade de Piraí uma vez que é justamente o município que tem a sede das turbinas que transferem 60% da água do Rio Paraíba para a bacia do Rio Guandu portanto essa região ela tem um valor estratégico fundamental que tudo que acontecer nessa região vai se refletir na qualidade de água da região metropolitana do Rio de Janeiro o nosso comitê ele abrange toda essa área e enfrenta essa dura realidade que nessa imagem a gente percebe com grande parte do seu território sem cobertura florestal com fenômenos de erosão com muito problema de esgotamento sanitário e aqui nós já vimos a imagem geral do comitê e aqui nós temos um pequeno quadro um pouco com os índices da situação de saneamento e a gente percebe variações muito importantes a gente vê municípios com até índices de coleta muito baixos o que já parecia ser uma realidade um pouco superada mas ainda temos baixos índices de coleta em alguns municípios e temos índices extremamente variáveis de tratamento de esgoto destacando resende que tem uma condição excepcional de tratamento comparativamente aos demais e outros que tem uma situação muito precária e é interessante observar também as diferenças nós temos aí casos de sistemas públicos temos o caso da concessão de resende que eu creio que vale a pena observar com atenção porque é um caso que em termos ambientais ele tem tido muito bons resultados e como disse a professora não há dúvida de que o sistema de gestão seja público ou privado o fundamental é que haja participação que haja transparência que haja eficiência e sem esses mecanismos não há sistema seja público ou privado que possa funcionar adequadamente aqui a gente fez um destaque para a questão do desvio das águas lá no Guandu muita gente às vezes até pouco tempo atrás havia hoje já melhorou um pouco o entendimento dessa realidade mas a retirada de 60% das águas do Rio Paraíba ali em Barra do Piraí depois passando por Piraí indo para o Guandu tem um impacto ambiental tremendo no restante do Rio Paraíba inclusive sendo um dos fatores que provoca aquela famosa salinização das águas na Foz em Campos que periodicamente na época de seca juntando a seca com a transposição a gente passa a ter o avanço da água do mar e problemas de captação de água de boa qualidade bastante concretos e aqui nós temos uma ideia também de um outro aspecto que muitas vezes não é muito comentado é a cobertura florestal da Bacia do Médio Paraíba com frequência a gente percebe discursos relacionados às grandes soluções de engenharia às soluções tecnológicas a construção de estruturas seja de represamento para a estocagem de água seja as próprias estações de tratamento tanto de água como de esgoto e muito pouca atenção às soluções baseadas na natureza que são soluções que estão no mundo inteiro cada vez sendo mais valorizadas e elas passam diretamente pelo uso do solo da região então essa imagem da cobertura florestal da Bacia de todo o Médio Paraíba ilustra perfeitamente isso o verde mais escuro é mata e a gente pode ver que nós temos ilhas de mata sendo que a maior ilha é justamente na região de Resende Itatiaia onde tem o próprio Parque Nacional Itatiaia a Serra da Mantiqueira e que garante ali uma cobertura florestal importante no mais nós temos ilhas e é incrível a realidade ambiental da Mata Atlântica está muito bem refletida nessa imagem era praticamente tudo verde escuro e a nossa região ao ser o berço de toda a era do ciclo econômico do café ela ao mesmo tempo que gerou grande parte da riqueza nacional à custa da mão de obra escrava é bem importante ressaltar isso ela também gerou um impacto ambiental tremendo com as áreas que ficaram desmatadas e que jamais foram recuperadas por programas estratégicos deliberados para que isso acontecesse existem regenerações naturais acontecendo mas que evidentemente numa escala que é muito baixa em relação à necessidade da nossa região portanto eu quero concluir destacando que nós precisamos ter imensa atenção e a LERJ é fundamental para isso primeiro garantir o funcionamento dos comitês os comitês são espaços de participação e controle social e gestão de bacia e são fundamentais para acompanhamento para definição de recursos e acompanhamento desses recursos inclusive os planos de bacia estão aí a integração dos planos de bacia também com os planos diretores e demais ferramentas de planejamento é fundamental então precisamos fortalecer os comitês de bacia precisamos verificar muito bem essa questão dos recursos que muitas vezes são colocados sem transparência e muito direcionados para soluções de engenharia e que nem sempre são as soluções de melhor custo e melhor relação custo e eficiência as soluções baseadas na natureza são fundamentais e portanto valorização dos serviços ambientais estratégias de recomposição florestal apoio aos municípios para um adequado planejamento do uso na gestão do território tudo isso é fundamental para que a região do Médio Paraíba possa não só prover água com qualidade e aí passa pelo tratamento como prover a água enquanto bem ambiental e isso tem a ver com a quantidade e com o regime hídrico que está sendo profundamente alterado com a degradação do solo com a erosão com a falta de floresta com as mudanças do clima e tudo isso se relaciona com a gestão do meio ambiente portanto a integração desses aspectos é fundamental para garantir não só a qualidade ambiental quanto o próprio abastecimento de água da cidade do Rio de Janeiro e evidentemente a justiça social que precisa estar atendida articulada integrada por todos os programas de gestão territorial e gestão ambiental que a gente possa desenvolver eu espero ter atendido com essa visão bastante geral eu não quero me estender porque tem diversas outras contribuições que certamente são importantíssimas e estou à disposição para contribuir com a continuidade da nossa conversa no dia de hoje então muito obrigado Obrigada professor Luiz deputada Mônica Obrigada estou aguardando fechar aqui a exposição pedir também agradecendo ao Luiz Felipe que nos envie por favor essa exposição também é importante que a gente tenha esses materiais se puder fechar por favor as informações foram muito importantes para que a gente tivesse uma dinâmica visual nesse sentido então só pedir para fechar obrigada essa dinâmica visual passou um minutinho mas ainda assim está dentro do tema muito obrigada pela sua exposição eu quero já imediatamente passar a palavra a Thais Cristina de Oliveira que é bióloga e é especialista em gestão e auditoria ambiental Thais encontra obrigada Thais pela sua presença Olá nossa a luz está horrível gente desculpa você dispõe de sete minutos Thais ok não vou precisar disso tudo não primeiro assim é um prazer estar aqui com vocês com mulheres tão fortes que representam o nosso estado a nossa política a gente agradece o trabalho de vocês e a gente acha eu pelo menos fico muito feliz e honrada pelo convite de estar aqui com vocês hoje bom você já falou bastante quando a gente fala de água de saneamento o que a gente aplica num lugar fala de um lugar a gente quase que rebate para todos os outros infelizmente no Brasil tirando poucos poucos lugares a realidade é a mesma aonde você tem falta de drenagem drenagem suficiente inclusive nas grandes capitais abastecimento de água ele é falho principalmente nas comunidades mais carentes você tem aí agora a gente está passando por uma crise hídrica todos já começando a apertar o cinto pensando no verão aonde geralmente já tem uma dificuldade de abastecimento com disponibilidade de água enfim e a gente está apertando o cinto porque a tendência parece que vai ficar pior esse ano e quando a gente fala de saneamento a gente não pode esquecer é claro o nosso querido esgotamento sanitário porque a água é um bem básico ninguém vive sem água e aí a gente usa a água e o esgoto vai embora e a gente esquece do esgoto só que esse esgoto vai contaminar a água que nós temos e quanto mais contaminada a água mais cara e de menos qualidade é a água que é servida que já tem a dificuldade de fazer chegar a população já tem essa dificuldade e ainda tem a questão da qualidade tem uma pesquisa que diz que cada real investido em saneamento ele representa uma economia de 3 reais que é feita na saúde porque boa parte das comorbidades das doenças elas tem alguma relação com a questão do saneamento hoje em dia com o coronavírus vocês imaginem uma população uma comunidade uma casa uma comunidade sem água como que ela vive como que ela faz a sua higienização como ela se protege e isso vai acarretar onde? lá na ponta na saúde porque são mais pessoas doentes mais pessoas necessitando de tratamento de leito e tudo mais bom aqui em Barra do Piraí alguns vocês já falaram a gente tem a transposição do Rio Paraíba do Sul que ela data de 1956 58 se eu não me engano e o Rio Paraíba do Sul que é um dos maiores né aqui da principal rio do nosso estado ele abastece o Rio de Janeiro mas o que isso tem a ver? bom quando a gente fala de problema de saúde de água parece um problema pontual e realmente o é mas quando a gente tem nesse caso uma transposição como foi feita aqui na nossa região tratar o esgoto aqui em Barra do Piraí é a mesma coisa que garantir qualidade de água e de vida para as pessoas que são abastecidas por essa água lá no sistema Guandu no Rio de Janeiro e aí a gente está falando de mais do que 100 mil habitantes de Barra do Piraí estamos transportando aí para milhões de pessoas milhões de pessoas que vão ter acesso a uma água contaminada ou não dependendo do investimento e do tratamento e aí quantas estações de tratamento de água nós temos em Barra do Piraí de esgoto? uma uma que eu não tenho notícia se está em funcionamento a última notícia que eu tive era que no distrito da Califórnia parece que a CEDAI assumiu a estação de tratamento foi construída salvo engano com recursos do CEIVAP do Comitê de Bacias e está ali tratando esgoto de um distrito que é antes da transposição e que garante uma qualidade de água razoável ok só que e antes da estação? a água que vem de Volta Redonda Barra Mansa de Resende São Paulo Minas Gerais a gente não tem esse tratamento é importante sim o investimento na área não é só investimento infelizmente a maioria do investimento é feito no abastecimento de água porque por mais básico que seja não chega a todos eu mesmo moro num lugar que a água é um pouquinho complicada de chegar agora está chegando mas depois muita luta muito trabalho isso é no Vale então muitas casas estão no alto estão tendo dificuldade hidráulica de fazer chegar mesmo do encanamento e as nossas cidades já estão consolidadas em qualquer obra é um transtorno é um transtorno político a gente sabe que tem que ter coragem do administrador para encarar porque você abrir uma cidade esburacar ela para fazer tratamento para botar rede de esgoto botar rede de água rede separadora e tal é um custo político que muita gente não quer pagar mas é um custo que vai na frente e dá uma economia muito grande em vidas e qualidade de vida ok? Obrigada era isso Mônica vocês têm alguma dúvida alguma coisa alguma questão que eu posso falar que eu saiba responder não Thais eu acho que você foi muito precisa acho que você foi muito objetiva na sua caracterização em relação a Barra do Piraí importante que a gente tenha estava anotando aqui enquanto você estava falando eu acho que são elementos importantes para o nosso encaminhamento acho que para chamando a atenção aqui das deputadas eu vi que a deputada enfermeira Regiane retornou para a audiência para os requerimentos de informação que a gente porventura vier a fazer eu já vi vários aqui na sua fala em relação a agitação de tratamento e a essa dinâmica que você apresenta muito obrigada pela sua intervenção foi muito objetiva e muito esclarecedora a gente não gosta muito de usar essa palavra vou usar esse termo como mulher preta foi bem escurecedora para a gente a sua apresentação passo imediatamente a nossa deputada Dani Monteiro obrigada obrigado Thaís deputada Mônica de fato refletir sobre a questão da água em Barra do Piraí é importante acho que fala da Thaís trouxe muitos elementos uma gestão do abastecimento da água tripartite ali e uma coleta feita ou não exatamente feita pela administração direta da prefeitura onde a defasagem ali do tratamento direto do esgotamento sanitário e acho que é importante refletir que muito do não tratamento desse esgoto sanitário de Barra do Piraí ele vai direto no Paraíba do Sul que abastece milhares de pessoas do estado então acho que Thaís trouxe o quanto se economiza tratando saneamento para depois não tratar na saúde mas também acho que a gente aqui começa a refletir o quanto que se gasta tratando águas que muitas vezes são contaminadas por jogada de esgoto sanitário mal gerido mal administrado deveriam ter aterros sanitários e não há e muitas vezes contamina a água que tem mais dificuldade para ser potável de novo vamos agora tentar tratar um pouco também a questão aqui de água na cidade de Valença eu pergunto se há algum representante da Secretaria Municipal de Serviços Públicos e Defesa Civil a Secretaria foi convidada e havia confirmação do secretário para esta audiência Bom por hora que não encontramos na nossa audiência online nenhum representante da Secretaria Municipal de Serviços Públicos e Defesa Civil de Valença vamos aguardar também eventualmente ainda possa entrar aqui no bloco que tratará da cidade de Valença então por hora eu vou chamar um morador do Distrito de Conservatório em Valença que também é ativista do movimento pelo direito à água no município é professor de história ator e diretor de teatro Jorge Ferreira Sorriso está na sala Oi estou aqui estou pronto o pai Jorge tudo bem bom dia a todos bom dia a todos antes de começar queria parabenizar vocês por essa iniciativa é muito importante isso é esclarecedor é muito importante para para que aconteça alguma coisa positiva em relação a água e o salinamento básico para começar eu queria só dizer que é muito aqui eu sou de Conservatório e Conservatório é o distrito de Valença Valença é o segundo maior território do estado do Rio de Janeiro ele é composto de seis distritos e o que acontece é o seguinte o meu distrito aqui eu acho que não é muito diferente do distrito não ou seja a falta de investimento é grande em relação a água a última vez que eu ouvi falar eram 165 fontes de água fonte natural é nascente mas na última vez que eu ouvi falar mesmo parecia que já não existia nem 100 nascentes de água ou seja não é não é uma preservação não é um programa de preservação das suas nascentes a bióloga pode falar melhor do que eu eu acho que deve ter a possibilidade de se reflorestar nessas nascentes cuidar para que ela volte a funcionar em relação a água aqui não existe um tratamento adequado o município para mim não é novidade nenhuma não ter representante da prefeitura municipal sinceramente porque eles são omissos sobre essas questões eles só não são omissos entre eles na hora de pensar na privatização pensar em repassar para empresas privadas sem transparência nenhuma a gente não sabe quais critérios vão ser adotados porque chama-se a audiência pública mas aquela audiência pública mentirosa porque a gente não sabe como as perguntas que eles vão colocar no ar porque as perguntas têm que ser colocadas bem antes e eles parecem que fazem uma seleção das perguntas ou seja não é democrático é uma audiência que não existe democracia a água não existe tratamento as pessoas o que o que existe é eles jogarem cloro eles acham que fazer tratamento é jogar cloro né então o tratamento não é isso o tratamento tem que ter o equilíbrio né do cloro para que se tenha alcalinidade né para que se tenha um pH correto né eu não sou especialista disso mas eu sei eu sei o pouco conhecimento que eu tenho que tem que haver o equilíbrio dessas questões né a água quando chove ela é um calde de cana né porque desses resíduos do rio sobem né deve ser isso e quando não chove é fica leitosa é fica parece um leite ou seja é um alguma coisa está errado nesse tratamento né a distribuição é péssima é péssima mesmo péssima tem não só aqui mas todo todo município de Valença eu vejo reclamação a água não chega na casa das pessoas eu vejo reclamação de todos os distritos inclusive o distrito sede né é de dia sem o recebimento de água né é triste e os preços os preços nem é uma coisa assim absurda pra se ter ideia no comércio por exemplo tem um bar de um lado uma loja encostada nesse mesmo bar ali naquele bar o preço custa 100 reais o mínimo na loja do lado que é só um vaso sanitário a pessoa um trabalhador chega a cobrar 500 reais olha só é um disparate né então e nas residências o preço já nem sei mais toda hora muda as coisas parece que está 56 reais parece não é 56 reais agora é só a água não tem tratamento de esgoto não existe uma rede de esgoto aqui nos bairros de conservatória então eles cobram 52 reais pela água pela taxa mínima né 56 reais pela taxa mínima é o esgoto a questão a questão do esgoto não existe recolhimento existe uma estação de tratamento que foi feita uns 15 anos atrás mais ou menos mas ela foi feita num ponto alto da cidade então para fazer esse recolhimento teria que ter uma bomba para puxar o esgoto né mas só que também não há uma ligação da cidade para essa estação dos bairros para essa estação então a base daqui das residências são fossas né são fossas e as casas da cidade do centro da cidade o esgoto cai em natura no rio no rio bonito né então ou seja o rio o rio vai tendo vai ter aqueles detritos né vai caindo dentro do rio natura e a taxa também do esgoto é cobrado pela prefeitura ora bó se não tem esgoto porque que a prefeitura vai cobrar a taxa de esgoto né é eu não sei quantas estações eu sei aqui de conservatória que eu sabe eu tenho três estações de tratamento que eu saiba né acabou ah desculpa então vou passando aí para a frente e agradeço muito a oportunidade que vocês nos deram para colocar os problemas de conservatórios tá bom obrigado conservatório valença obrigado obrigado Jorge peço desculpas aqui diante mal pela tarefa ingrata de contar o tempo mas faz parte aqui da condução de uma boa audiência pública passo a palavra agora para o advogado e ativista do movimento se a água fosse nossa do município de Valença Chico Lima bom dia a todos e a todas muito bom estar presente aqui com você Dani com a Mônica né é fundamental a gente está fazendo esse debate acho que o sorriso já levantou algumas questões que a gente vem atravessando em Valença ao longo de alguns anos houve um movimento começa basicamente em 2009 com a chegada da CEDAI porque não passou pela câmara esse debate não passou pela câmara de vereadores houve muita satisfação porque na época a tarifa subiu muito e a CEDAI vale dizer que ela terceirizou o serviço em Valença também então a tarifa subiu muito a água continuou embora nós nós tivemos duas experiências de privatização anteriores a CEDAI não resolveu o problema a água continuou chegando de péssima qualidade na casa dos moradores é suja é causando causando danos à saúde das pessoas alergia agitação nos olhos enfim foram vários problemas que fizeram com que houvesse uma mobilização grande por parte da sociedade valenciana para defendendo o direito o direito à água de receber dignamente água na sala lamentar acho que lamentar profundamente a ausência de alguém do município de Valença do secretário que fez como o que faz e eu acho que isso só mostra o descaso do município com esse debate a falta de transparência ela é total não há não há nada por parte da prefeitura não há diálogo nunca houve diálogo por parte da prefeitura com os moradores valencianos nunca cuidaram de fazer audiência pública fizeram duas audiências públicas agora em 2000 nesse ano duas audiências públicas rapidamente eles criaram um concurso de projeto que não não teve de fato um debate com a população valenciana uma audiência pública precedendo isso para ver qual modelo iria ser colocado em Valença então não houve não houve esse debate com a população valenciana então completa ausência de transparência como eu disse aqui Valença até hoje não tem uma cooperativa não tem coleta seletiva não tem uma cooperativa de catadoras que poderia estar pensando né desenvolvendo um emprego e renda para esses valorosos profissionais em suma é uma política que é que é um caos e aponta hoje nós temos um agravante né que como já foi falado a CEDAI perdeu em todas as instâncias já tem trânsito em julgado no processo a gente está guardando o retorno do processo judicial para Valença para poder executar essa decisão judicial e mesmo com com essa na iminência da CEDAI sair que deverá sair brevemente mesmo nessa iminência não há por parte da Prefeitura Municipal de Valença um diário ninguém sabe o que a Prefeitura vai fazer eu falei que falta transparência ninguém sabe nem os vereadores até os vereadores estão perdidos ninguém sabe o que está sendo discutido o que vai ser colocado eles criaram esse projeto de concurso de criar esse concurso de projetos mas está suspenso isso mas há quem diga que nos bastidores eles continuam dando sequência a isso ou seja mas ninguém tem conhecimento volto a repetir nem a Câmara de Vereadores está a par do que está sendo feito então é dentro desse quadro que a gente vê a importância dessa audiência pública vê a importância dessa audiência pública de estar conversando com as pessoas de estar chamando atenção do problema e é fundamental que haja a intervenção não só da Comissão de Direito Humano mas da Comissão de Trabalho também que lida diretamente com isso para que provoque o debate não somente em Valença mas na região é desesperador chega a ser desesperador a gente vê a angústia dos moradores de Valença com os problemas de água em Valença porque como eu já disse continua não chegando nas casas nas casas das pessoas falta água no centro essa semana mesmo tinha gente reclamando de falta de água no centro imagina isso na periferia então nós sabemos dos problemas de ter uma uma distribuição adequada de ter de ter uma uma adequação na questão na questão dos resíduos sólidos a gente até hoje não sabe por exemplo a empresa que cuida de do lixo hoje em Valença a empresa anterior que era que era Riozinho ela rompeu o contrato com as pessoas para passar para a atitude que é a atual empresa falam na própria Câmara de Vereadores surgiu uma denúncia que na verdade se trata do mesmo grupo as pessoas as pessoas para saírem da Riozinho para entrar na atitude elas tiveram que abrir mão de direitos trabalhistas porque se elas não abrissem mão dos seus direitos trabalhistas elas não seriam não seriam readmitidas na nova empresa então são são vários tipos de problemas que a gente tem enfrentado e como sempre nenhuma transparência por parte do município então a gente acredita que essa audiência pública ela vem trazer luz para esse debate trazer luz para esse debate de ajudar a rearticular a própria população valenciana porque até hoje todo mundo está perdido ninguém tem ninguém sabe para que caminho nós vamos tomar em termos da gestão da água é claro que a gente defende que a água continue uma gestão pública mas esse concurso de projetos do município nós defendemos por exemplo que seria uma autarquia municipal esse concurso de projeto ele não abre perspectiva por exemplo para uma autarquia municipal da forma como ele está sendo da forma como ele está sendo construído ele só geram alternativa para empresas afinal de contas qual de nós que vai apresentar um projeto para poder para uma autarquia municipal para concluir quais fontes então para concluir a gente gostaria de estar deixando aqui algumas perguntas para o município responder o movimento quer saber como a prefeitura pretende se adequar ao novo marco de saneamento existe plano de trabalho se sim qual quais ações atividade o executivo municipal pretende realizar a fim de garantir a transparência do debate público sobre o modo de gestão da água e por último com a eminente saída da CEDAI como o município pretende gerir a distribuição de água para todas e todos é isso chico muito obrigada querido eu queria pedir para você ver as perguntas para que as relatorias das assessorias né possam ser feitas incluindo as suas perguntas e já chamar atenção as nossas queridas secretárias das comissões para que a gente possa também usar essas perguntas para oficiar é a prefeitura e as secretarias ok então que a gente possa oficiá-los aí futuramente já é provavelmente nessa semana na próxima né semana para que a gente tente obter né essas informações tão importantes né essa ausência essa ausência fala muito né Chico fala muito bom eu já quero é continuar aqui a audiência é sabendo se nós temos presente algum membro ou membra do Ministério Público conosco nessa manhã então eu já passo imediatamente para Jane Silva Faria que é representante do Serviço Autônomo Água e Esgoto SAE de Volta Redonda Jane você dispõe de sete minutos Jane ainda está aí deixa eu ver aqui na segunda tela bom então eu já passo imediatamente ao professor do IFRJ do Campus Pinheiral José Arimatéia que também é diretor do CBH de Paraíba do Sul bom dia a todos e a todas queria agradecer o convite recebido das nossas deputadas Dani Monteiro e Mônica Francisco cumprimentar a deputada enfermeira Regiane demais parlamentares presentes aqui conosco hoje agradecer pelo pela temática do debate de colocar essa questão na discussão também com o olhar regional aqui do Sul Fluminense da região do Médio de Paraíba do Sul e nós temos aí um conjunto de questões e questionamentos que acho que são muito importantes trazermos a essa audiência para que as pessoas possam entender até para que a gente possa divulgar essa gravação também dessa audiência para que depois a população tenha entendimento da complexidade que é o processo e da forma aligerada que oportunamente o governo do estado está fazendo esse processo de concessão do serviço de saneamento primeiro e daí a primeira crítica que a gente coloca e apresenta é como está sendo feito como foi feito esse processo de elaboração desse edital um edital extremamente falho um edital de concessão que não antecedeu estudos das regiões dos municípios que prevêem essa concessão os municípios desse participante desses blocos de licitação de concessão eles foram muito mal orientados eles foram muito mal acompanhados e na verdade eles foram seduzidos por uma crise econômica que vive o estado do Rio de Janeiro que também que vivem os municípios e portanto o governo do estado acena com a possibilidade do município de se desobrigar da questão do saneamento e ainda em troca ganhar um troco que é o recurso das outorgas que estão previstas para serem pagos tanto ao governo do estado quanto ao governo municipal então isso é muito grave a partir do momento que a gente tem um processo feito com esse nível de sedução política e a partir do momento que você tem esse processo acontecendo não existe qualquer nível de diálogo de debate com a população o governo do estado não estabeleceu interação com os municípios nós acabamos de fazer há poucos dias atrás há 15 dias atrás aqui no comitê do médio paraíba do sul é uma oficina chamada raio-x do esgotamento sanitário aqui na nossa região e a gente dialogou sobre isso questionou com os representantes dos diversos municípios e na verdade esse diálogo com o município foi feito o seguinte olha o estado vai fazer o processo de concessão e nesse processo de concessão você vai receber um valor vai receber uma otorga então os municípios hoje estão completamente despreparados eles não têm discussão sobre o marco legal do saneamento dentro dos seus territórios eles não têm noção das suas obrigações do seu papel mesmo no processo de concessão então ele não não sabe como fazer o processo de fiscalização de acompanhamento desses contratos muito menos sabe que ele tem um papel regulador nesse processo e ele não tem equipe nenhuma a grande maioria dos municípios até são os menores municípios da região que estão entrando nesse processo de concessão as prefeituras são pequenas tem equipes pequenas e não tem equipe que tenha esse acúmulo de discussão a gente teve viu essa experiência por exemplo do município de Resende que tem uma concessão privada já há algum tempo e hoje conseguiu montar sua agência reguladora municipal acho que tem grandes enfrentamentos porque o contrato de concessão foi falho em muitas situações e o que a gente sempre dizia e diz nesse processo que dá-se o filé mignon para a empresa concessionária e o osso fica para a prefeitura roer então geralmente esse processo eles incorporam o núcleo central e o núcleo urbano do município o primeiro distrito do município mas não incorpora os distritos mais distantes as comunidades menores porque naturalmente isso caracteriza um custo maior de manutenção pela pequena quantidade de famílias ali atendidas então nós já fizemos e tivemos experiências equivocadas no passado estamos repetindo essas experiências equivocadas nesse processo e vamos deixar aos municípios a continuidade desses problemas então resende hoje que tem uma equipe uma agência extremamente ativa e atuante mas ainda assim sofre com essa com essa dificuldade contratual feita lá atrás a gente vai ver um processo de enfrentamento que é basicamente sanção contra agolias são as procuradorias jurídicas dos municípios principalmente dos pequenos municípios com uma pequena equipe jurídica brigando contra os grandes escritórios das grandes empresas de prestação ou de serviço porque certamente teremos questões judiciais e contratuais a serem revistas pela forma assodada e não dialogada e não preparada e elaborada que foi feita essa discussão com o BNDES nós participamos enquanto fórum fluminense de comitês de bacias da discussão do primeiro bloco das audiências públicas da concessão da primeira concessão vimos como isso tem seus equipos levamos tivemos uma reunião específica com a equipe do BNDES que nada acolheu praticamente das nossas questões nesse processo não existe nenhum mecanismo de controle social organizado então é quase que passar de olho fechado e passar de olho fechado dando-se um cheque em branco para o governo do estado e para as prefeituras municipais esse recurso pago pela autórgica é o grande chamariz dos prefeitos e governadores hoje aqui no interior do estado você vê em várias das rodovias do estado obras de recapiamento asfáltico de recuperação do asfalto obras essas que estão sendo financiadas com a primeira etapa do leilão de concessão da cidade o estado não tem recurso e o estado usou esse dinheiro de concessão do saneamento para poder agradar e atrair o apoio político de prefeitos e vereadores no interior do estado e isso está funcionando a olhos vistos para qualquer um em todas as cidades da região o nosso dinheiro do saneamento não voltou para o saneamento muito menos voltou para as prioridades de saúde no meio de uma pandemia muito menos para fortalecer o sistema educacional das cidades e muito menos para fortalecer o outro lado da gestão das águas trabalhar a qualidade das águas que o saneamento melhora a qualidade das águas mas a gente poderia estar pegando esse dinheiro e investindo na recuperação ambiental dessas bacias para que a gente garantisse água aumentasse a produção de água isso poderia muito bem estar previsto em contrato previsto em processo de possessão previsto em lei para que a gente garantisse que o dinheiro que a gente vai receber ele seria revertido também na produção de água que é o bem da empresa que vai tratar e oferecer a população é o uso é o propósito é a matéria-prima do serviço dela é a oferta de água e a coleta de esgoto e a limpeza da água e hipótese nenhuma isso foi feito então a gente tem grandes questões porque na verdade a gente vai ter estou terminando a gente vai ter uma conta muito mais cara do que precisava ser ser paga pelo cidadão porque o cidadão está pagando não só pelo tratamento da água pelo tratamento e distribuição da água pelo tratamento e distribuição de esgoto não só está pagando pela o lucro da empresa mas também está pagando pela outorga paga ao estado e pela outorga paga ao município quem está pagando isso tudo é o cidadão e consequentemente esse valor que a empresa pagou de outorga ele vai retirar ao longo do tempo para a concessão na conta nossa de nós usuários do serviço de água então acho que tem várias questões aí muito graves que vocês dão luz a essas questões então a gente parabeniza agradece por esse espaço é a iniciativa das deputadas para que a gente pudesse possa minimamente apresentar a população fluminense em especial do interior do Rio de Janeiro essas graves questões que a gente está vivendo hoje obrigado muito obrigada acho que vai ser fundamental esse diálogo com a universidade com a produção de conhecimento com essas análises específicas do território para que a gente possa qualificar ainda mais a intervenção legislativa nesse sentido acho que o senhor aponta um ponto fundamental que é a devolução para a população das discussões feitas nessa audiência acho que essa audiência ela abre para nós eu acho que a partir dos encaminhamentos do relatório saído dessa audiência pública ela inclusive nos abre um leque de ações muito específicas eu quero já chamar a atenção da nossa deputada Dani Monteiro que eu vejo aqui para que a gente possa já organizar entre as assessorias uma reunião para a gente fazer uma avaliação dos encaminhamentos e também das ações discutidas nessa audiência de modo mais detido eu acho que essa contribuição que o senhor traz professor Zé e Matéia é fundamental acho que a gente precisa fazer uma conversa mais aprofundada nesse tema bom eu quero voltar aqui para a Jane ela disse que estava com problema no sono não sei se ela já melhorou aí Jane você já tem condições de fazer intervenção se você tiver pode ela está na sala Mônica ela está na sala ela está na sala eu estou vendo ela inclusive escreveu no chat bom então eu mandei uma mensagem para a deputada Dani Monteiro eu vi que algumas entidades está difícil né Jane a gente já está finalizando o tempo eu já repasso aqui para a deputada Dani Monteiro e vi que o companheiro Aris Girota do Sindagua fez um movimento levantou a mão pedindo a fala a gente acho que não tem mais ninguém não vejo mais ninguém aqui então eu já passo imediatamente para a deputada Dani Monteiro encaminhar a fala do companheiro Aris Girota que levantou a mão aqui três minutos eu acho que é é o suficiente sim só deputada eu também pedi a palavra aqui no início da audiência os dois estão inscritos estão inscritos já Paulinho fica tranquilo pode passar para o Paulinho então que ele se inscreveu primeiro eu cheguei atrasado na audiência meus respeitos a todos muito obrigado obrigado Ari obrigado Ari e Paulo mas podem ficar tranquilos que aqui é um espaço democrático o movimento tem espaço certamente os dois terão a fala garantida então eu faço para ser mais fácil deputada Mônica deputada enfermeira Regiane passo para o Paulo passo para o Ari agora e depois a gente procede os encaminhamentos eu queria só antes de passar Paulo se me permite aqui rapidinho ler dois comentários do Facebook para a gente ter um entendimento quanto que é sério o que a gente está fazendo aqui primeiro do Fórum Popular da Natureza do Sul Fluminense que fala sobre a questão da água Itatiaia que a demanda continua aumentando com mais empresas que chegam aumento da quantidade de hotéis e pousadas aumento da população uma questão que precisa ser abordada mas que ainda assim não é abordada que Itatiaia hoje há em curso um processo de privatização embora há anos a população resista a privatização da água que hoje por hoje é de responsabilidade da Prefeitura Municipal de Itatiaia e que não há cobrança de taxas porém há vários problemas de contaminação de moradores de turistas haja vista essa área turística com diarreia má distribuição com encanamentos antigos falta de água constante nos bairros nenhum tratamento de esgoto e há aqui também um comentário de Maringá Maromba que é outros distritos da região de Itatiaia então cobrando de forma intensa a Prefeitura Municipal um plano de desenvolvimento controle e melhoria das duas estações de tratamento bem como controle de ordenamento e captação da água estamos trabalhando com o apoio direto do Ministério Público Federal então perceba a gente traz aqui para a audiência alguns municípios e óbvio isso cria lastro até porque o nome da audiência está como a questão da água no sul fluminense e acaba que outros municípios vão se adensando também vão participando de outras formas e aí eu queria endossar uma proposta de encaminhamento da deputada Mônica em relação a um grupo de trabalho para que a gente atue mais detidamente nas questões certamente a audiência está levantando alguns temas aqui que não vamos de pronto resolver nesse espaço mas que um grupo de trabalho seja criado para se ater mais detidamente a questão da água no sul fluminense porque nosso trabalho aqui também inclusive está lastrando é isso vou adendar isso aos encaminhamentos Paulo fique à vontade agora para a sua saudação três minutos eu aviso aqui no chat Dani agradeço o espaço eu também queria saudar aqui a nossa deputada primeira Regiane nossa camarada Mônica Francisco sempre guerreiros e atentas seguinte nós o Arimaté levantou um assunto a gente debateu muito quais eram as consequências da modelagem da privatização da CEDAI o que iria acontecer com o dinheiro você matou a pau Arimaté o dinheiro vai comprar o projeto eleitoral do governador em 2022 esse dinheiro vai sumir e infelizmente infelizmente a conjuntura a configuração de forças que existe hoje no quadro mas eu queria aqui levantar alguns aspectos temos também aquela montanha de rejeitos da CSN que já foi motivo aqui de contestação a rede Bahia Viva do nosso amigo acho que esse nome é aqui mas nós temos muitos problemas nessa região municípios que despejam esgoto in natura no Pará do Sul e a gente aqui eu pouco tempo que tem aqui eu penso Mônica e Rejane e Dani que o Rio de Janeiro carece carece de uma lei estadual de saneamento ambiental eu já manifestei isso aqui em algumas audiências penso Arimatéia e demais companhia nós deveríamos aqui o movimento popular fazer uma grande conferência estadual de meio ambiente ambiental ambiente ambiental e o movimento popular sugerir exatamente essa legislação sobre a questão do saneamento aqui porque se depender se depender de governos como esse que nós temos aí de plantão se depender de alguns governos municipais que nós temos dificilmente nós teremos uma legislação que atenda aos reais interesses do desenvolvimento do Rio de Janeiro do desenvolvimento dos municípios do estado do Rio de Janeiro e principalmente que reverta na saúde da população que reverta na saúde da população eu penso que a gente poderia aqui além das questões que estão sendo aqui trazidas nessa audiência que são fundamentais serem anotadas serem configuradas dentro de um escopo de uma de uma ação polícia do parlamento mas me parece Mônica que nós devemos ousar mais devemos ousar mais porque está em curso um desmonte total dessa área no Rio de Janeiro essa modelagem aí foi para interesses Paulo Guedes Paulo Guedes ganhou aí espaço com essa privatização da CEDAI então eu queria ser muito breve e dizer que a gente precisava ter uma conferência estadual de meio ambiente saneamento ambiental e a gente deveria trabalhar na perspectiva de uma legislação estadual nós não temos uma legislação estadual que trata desse tema aliás a deputada enfermeira Regiane ela recebeu da gente já um tempo poderia inclusive servir como ponto de partida uma proposta que foi feita pelos trabalhadores pelos trabalhadores da CEDAI por muitos integrantes do movimento social que foi tendo um projeto levado a essa casa pelo ex-deputado estadual Edmilson Valentim eu estou comendo aqui Dani só exatamente essa informação pelo ex-deputado estadual Edmilson Valentim e que ela viria se transformar em lei só que o ex-secretário estadual Luiz Henrique Lima no governo Garotinho sentou em cima não deixou sair então eu acho que há uma necessidade entendeu Regiane da gente trabalhar essa questão com o movimento social no Rio de Janeiro acho que nós temos muitas contribuições só nessa sala aqui eu ouvi muitas contribuições que podem servir de parâmetros para uma legislação estadual que possa atentar as expectativas que nós temos acho que nós temos aqui muitos dados e acho que muita gente dessa audiência pode também estar na audiência do dia 29 para que as consequências da privatização sejam mais ainda enfatizadas e a gente tenha ao final desses processos de audiência eu parabenizo essas iniciativas muitos dados para que a gente produza uma legislação que de fato tenha no Rio de Janeiro o interesse da população como um ponto de central das preocupações Obrigado Paulo a representante da SAI de Volta Redonda aqui Jane Soares ela está com um problema no áudio peço Jane para que responda algumas perguntas que mandei pelo chat que a participação da SAI é que é muito importante na nossa audiência pública então entender um pouco como anda a situação de distribuição nos municípios e se há população sem fornecimento de água se há problema de perda de tubulação para garantia do saneamento para toda a região que atende e se há alguma perspectiva de privatização do serviço que eu acho que esse é um elemento que mais detidamente no município de Volta Redonda é de grande interesse social então ainda que nesse momento esteja enfrentando essa dificuldade no áudio peço por favor que mande a resposta dessas perguntas por escrito porque a participação aqui da SAI para a gente conseguir inclusive ter mais robustez no processo da nossa audiência pública e até ouvir o lado da concessionária é importante que hoje por hoje aqui de Volta Redonda tivemos apenas a representação da sociedade civil organizada então é importante ouvir também a administração direta é importante entender os desafios e as debilidades que é para garantir o direito ao saneamento básico no sul-fluminense então peço por favor que Gênes Soares se possível enviesse as respostas aqui pelo chat a essas perguntas deputada me permite dois minutos sobre o SAI de Volta Redonda porque é muito sério isso porque assim a gente tem no SAI de Volta Redonda um dos exemplos de como fazer o serviço público funcionar o SAI é uma autarquia municipal tem uma estrutura muito bem montada Volta Redonda tem cerca de 99,5% de cobertura de oferta de água mais de 95% de coleta de esgoto mas tem um índice de cerca de 35 a 40% de tratamento de esgoto então assim esse modelo do SAI de Volta Redonda é um modelo a ser visto a ser pensado a ser usado como referência na grande maioria dos municípios que não precisariam estar vivenciando esse processo de concessão privada então vale a pena a gente entender o SAI o SAI tem uma equipe de qualidade excelente pena que a Jane não pôde estar aqui conosco com áudio ela faz parte do nosso comitê aqui eu e o Luiz Felipe e a Jane nós fazemos parte da diretoria do comitê do Médio Paraíba e assim um dos colegas aqui de Valença falou do desenho que está sendo feito que é o desenho simplesmente da concessão poderia ser apresentado um desenho de consórcios pegando uma referência por exemplo o SAI de Volta Redonda ele poderia construir um consórcio que atenderia porque ele já atende hoje grande parte da região leste de Barra Mansa do município de Barra Mansa atende o distrito da Califórnia que é um grande distrito de Barra do Piraí como é conurbado emendado colado também com o município de Plineral então poderia ser pensado um consórcio que atendesse isso e a própria lei prevê isso a lei do marco legal prevê esse tipo de coisa infelizmente a forma de condução do governo do estado do BNDES castrou terminou com qualquer tipo de expectativa da correria do processo da forma que foi feita desculpa a intervenção mas é importante a gente marcar o papel e a importância do SAI de Volta Redonda nesse processo Dani só pedir o áudio da sua equipe está vazando onde está a equipe Dani Monteiro acho que eu lembro obrigado então deputada Mônica só se me permite um minuto deixa eu só passar para o Ari que ele está escrito ele cedeu a vez para o Paulo depois do Paulo já falou só para informar o Paulo que o projeto já deu entrada tá o projeto de lei 3976 a política estadual de saneamento básico aqui no Rio de Janeiro só para fazer esse esclarecimento que ele perguntou sobre a legislação e ela foi dada entrada já para acompanhar 3976 cria política estadual obrigado Dani boa deputada enfermeira Regiane obrigado se possível alguém da assessoria inclusive colar o número e a emenda desse projeto aqui no nosso chat para que também todos que estão participando da nossa audiência aqui pelo link do Zoom tenham acesso ao projeto que se referencia deputada enfermeira Regiane passo agora eu quero deixar ele para vocês assinarem também para a gente poder ver se consegue lá dentro é difícil sim é uma batalha difícil como o Paulo lembrou semana que vem tem uma grande audiência pública com o tema da CEDAI e dos CEDAIanos promovida por diversas comissões comissão da mulher presidida pela deputada enfermeira Regiane comissão do trabalho deputada Mônica comissão de direitos humanos presidida por mim comissão de saúde deputada Marta Rocha há um envolvimento aí de diversas comissões permanentes da casa para dar seguimento a esse debate então as respostas aqui que obtive da Gianni em relação às perguntas que recebemos que acumulamos aqui para a audiência pública que o abastecimento de água chega a 100% dos assistidos pela SAI e que 90 há coleta de 99% do esgoto e o tratamento de 40% aqui a intenção da parceria público-privada é para para outro governo imagino que ela esteja falando da próxima prefeitura esse aí esse governo que hoje está na frente da prefeitura municipal de volta redonda ainda não decidiu pela parceria público-privada Márcia aqui assessora do deputado enferma da regia da regia da regia de colô o projeto que ela referenciou aqui no chat da minha assinatura já conte com ela acredito que deputada Mônica Francisco também mas certamente estaremos aí como coautoras desse projeto passo então agora para o Ari fazer sua saudação de três minutos também Ari e já agradeço também a compreensão todas me ouvem bem aí eu estou de máscara porque eu estou em um ambiente externo acompanhando minha consulta mas eu tenho que participar fazer a saudação agradecer a oportunidade saudar o companheiro Paulo saudar as deputadas fantásticas pretas de Luta Mônica Regiane e Dani saudar o professor Elimateia que foi cirúrgico foi um kitanqui em relação ao saneamento agora na sua fala e só fazer um acréscimo que a 14.026 essa mudança do marco regulatório que eles falam que é a atualização nada mais nada menos é do que retirada de todos os outros estados a completa privatização dos sistemas de água e totalmente sanitários no Brasil foi isso que foi feita com a 14.026 foi toda patrocinada e construída pela Abicom congregando apenas os interesses privados porque com 11.445 ela já permitia as parcerias públicas privadas tanto é que nós temos várias empresas recentes é um exemplo operando mais saneamento aqui no Rio de Janeiro operando região dos lados mas o que me traz aqui deputadas e faço aqui dar uma saudação ao Chico desculpas a ele não pela ação dos trabalhadores os trabalhadores da cidade são dedicados mas infelizmente a gestão a diretoria executiva e a política e não vou citar o nome do político que é altamente influente na região de Valença é o grande responsável pela precarização de serviços da CEDAI ou melhor pela não execução de serviços necessários em Valença dito isto quero fazer aqui deputadas e companheiros e demais companheiros uma grave denúncia a concessão da CEDAI está em curso mas ainda não se concretizou talvez se concretize no próximo dia primeiro o página dos senhores e senhoras a CEDAI vem executando obras de expansão de melhoria de adequação dos espaços que serão entregues que já foram leiloados isso na minha humilde opinião é a malversação do dinheiro público é como se você colocasse a sua casa à venda vendesse a sua casa o Arimatea comprasse a casa e aí deputado a senhora que vendeu a casa fosse lá e reformasse a casa para o Arimatea entrar então é isso que está em curso o estado do Rio de Janeiro é uma vergonha a diretoria executiva da CEDAI tem que ser arquiva por isso é fundamental que o estado seja responsabilizado e aí quero fazer uma breve lembrança aqui a vocês o deputado hoje deputado federal Marcelo Freixo quando era deputado estadual na Verde aí ele coube a CPI das polícias ninguém acreditava na executabilidade dessa CPI e culminou com a prisão de mais de 200 pessoas com o escândalo só com o escândalo que tomou conta da mídia enfim é urgente que seja instaurada a CPI do leilão da CEDAI porque o leilão da CEDAI é uma vergonha é um crime contra o povo do Rio de Janeiro o professor Imatea falou bem dos consórcios é possível fazer consórcios regionais é possível que Barra Mansa se una a Volta Redonda a Piraí e faça um consórcio usando a CEDAI como um instrumento de operacionalização dos sistemas então tudo que está sendo apresentado hoje no estado do Rio toda essa vergonha que tem uma semana para acontecer e se concretizar ela se revela numa situação que talvez no futuro tenha se tornado o maior escândalo da área de saneamento porque é isso nós estamos aguardando que uma tragédia aconteça o grupo principal grupo que é o grupo que não terão que não terão opções de operar os sistemas da cidade então é preciso que a alerja faça um ator a deputada Mônica a deputada Dani a deputada enfermeira regiã que tentem usar de todos os instrumentos legais para parar essa sangrilha para apurar essas irregularidades que eu acabei de denunciar são obras que estão acontecendo em todas as elevatórias em todas as estações que já temos de água nas captações obras que nós trabalhadores esperávamos há anos para que nós tivéssemos condições adequadas de operar o sistema que estão sendo feitas agora para entregar para a iniciativa privada então isso por si só já deveria ser motivo de paralisação de todo esse processo de responsabilização perante o TCE perante a justiça inclusive dos gestores e a CPI da cidade se faz necessária porque com a concessão eles querem botar para debaixo do tapete para dentro dos armários muitos esqueletos que deveriam ser expostos para a sociedade e aí professora Imateia companheiro Chico professora Denise esqueci Cleonice é fundamental para que a gente tenha um saneamento adequado nós temos políticas públicas que até na população do Rio de Janeiro que haja participação e controle social que era preconizada na 11.445 parece que foi esquecida na 14.012 para concluir controle social para concluir nós não vamos ter um saneamento adequado que sequer vão dar valor ao sistema que foi apresentado pelo professor Imateia que acho que é barramança que funciona adequadamente então eu faço aqui esse apelo às deputadas porque a gente não tem tempo de esperar até a próxima semana é preciso que a LERJ se posicione é inadmissível que a LERJ concorde com a distribuição dos 14 bilhões que o BNDES está botando na mão do governo do Estado para financiar a campanha de um governador que já se autodeclarou aliado do governo Bolsonaro então estão usando o dinheiro público para subornar prefeitos prefeituras para poder fazer a campanha do ano que vem às custas do interesse da população do Rio de Janeiro que é a entrega da CEDAI e aí só para o Chico para concluir o fato Chico tem minha solidariedade mas as pessoas que tinham que ser responsabilizadas não foram porque a CEDAI era apenas uma executora então a gente tem que buscar responsabilidade quem tem que ser responsabilizado um fraterno abraço muito obrigado pela oportunidade e uma boa audiência a todos nós muito obrigada Ari pela sua intervenção visceral nesse final eu acho que é importante a gente aprofundar esse debate a gente vem tocando parece que a gente está tocando individualmente essa pauta da água mas é que é um tema tão extenso água e saneamento vale ressaltar aqui saneamento básico e saneamento ambiental são muitas frentes a gente precisa de muitos braços as deputadas que estão aqui outras deputadas e deputados também vem tocando esse tema nós estamos avaliando a instauração de uma comissão parlamentar de inquérito mas é necessário que haja pressão popular e aqui eu quero chamar atenção na articulação dos municípios que estão acompanhando essa audiência que vão porventura assistir depois o vídeo dessa audiência chamar atenção as centrais sindicais as entidades a população de modo geral é preciso que haja um aprofundamento nós podemos em linhas gerais fechando essa audiência entender que os principais pontos são a transparência a articulação entre os municípios o fortalecimento da pressão sobre a transparência em relação à aplicação do orçamento para o saneamento para especificamente ali nas regiões onde a parceria público-privada está sendo evocada a gente precisa garantir a manutenção dos trabalhadores e trabalhadoras e precisa garantir a questão ambiental então fica aqui muito nítida a necessidade do aprofundamento não só do debate o debate é importante para que a gente vá funilando para que a gente vá alinhando vá organizando os encaminhamentos vá norteando a ação coletiva vá norteando as ações específicas de acordo com a atuação de cada elemento que compõe essa audiência seja o legislativo seja a gestão executiva dos municípios a produção de conhecimento a articulação desse conhecimento com o movimento social com a população para garantir a transparência a circulação das informações o controle social não só na atuação das empresas mas principalmente e principalmente na destinação do orçamento a gente vem falando isso aqui foi esse tema foi alvo da discussão das deputadas que estão aqui nessa audiência de outros deputados e deputadas quando discutimos a questão do regime de recuperação fiscal é preciso transparência na aplicação do dinheiro da concessão da CEDAI não pode ser uma rubrica orçamentária utilizada ao desejo e ao sabor ao desejo do rei e ao sabor das suas vontades é preciso que haja controle social é preciso que haja transparência e é preciso que haja aplicação desse orçamento para garantir a distribuição adequada de água saneamento é preciso pensar na drenagem é preciso pensar nos próximos períodos a crise hídrica vai aumentar só tende a aumentar então a gente precisa realmente se aprofundar nessa discussão mas principalmente numa ação efetiva e contundente em relação a esse tema eu passo aqui para dois minutinhos de saudação final da deputada enfermeira Rejane em seguida eu encerro essa audiência pública de hoje Mônica eu acho a mesma coisa que você eu acho que a gente essa é uma luta muito grande de muita gente uma luta de anos contra a venda da CEDAI quantas vezes esses trabalhadores da CEDAI já não fizeram mobilização e principalmente por entender a importância dessa empresa estratégica para o Rio de Janeiro entender a importância da água para o Rio de Janeiro e entender a importância do saneamento básico como foi falado aqui não é somente água e esgoto eu acho que a gente eu não vou falar minha idade aqui mas a gente desde quando estudou em escola pública no nosso primário a gente estava lá estudando a importância da coleta do lixo de ter uma reciclagem de ter sabe a gente vê as autoridades não implementar absolutamente nada a comissão de saneamento básico da 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 denúncias também do que que está acontecendo com essa comissão então a gente precisa acumular forças com pessoas nem ali dentro não dá então a gente tem que acumular aqui do lado de fora por isso a importância desse debate a importância da gente encontrar outras pessoas que não estavam no radar da gente né mas buscar as universidades buscar a ciência e tentar ainda né porque tem muito como já foi falado aqui tem muita coisa errada uma CPI é necessária agora a gente precisa das assinaturas precisa do lado de fora da sociedade organizada pressionando nos ajudando para a gente poder fazer com que ande ali dentro da alergia e eu acho que a gente ainda está com um dos melhores presidentes né pelo menos do nosso lado do nosso lado do campo político que a gente atua né e a gente precisa estar levando esse processo cada vez mais para frente vamos ver se semana que vem a gente consegue de novo pautar tirar as propostas né criação aí de dos conselhos eu acho fundamental né uma conferência estadual de saneamento ambiental que a gente pode fazer pelos gabinetes a gente pode fazer pela estrutura que a gente tem da sociedade organizada da UERJ que está sempre parceira da gente também então acho que a gente pode fazer uma conferência autônoma aí de debater e debater discutir juntar as pessoas que fazer então parabéns aí Dani Mônica pela e os outros né também todo mundo aqui pelo debate obrigado obrigado enfermeira Regiane foi precisa eu acho que essa luta ela é grande ela é enorme ela é imensa ela é contra poderes muito fortes muito grandes e a gente precisa a gente está falando do que mesmo tendo um presidente que é do nosso campo né que é um aliado a gente tem resistência porque sabemos que esse contexto essa conjuntura política ela não é favorável a nós então nós precisamos da força popular nós precisamos do poder da articulação do nosso povo a gente está falando da gente do nosso povo de quem colocou a gente aqui dentro para disputar as pautas que são primordiais para a nossa vida quem está falando aqui são mulheres são pessoas que viveram vivenciaram e vivenciam esse processo minha família mora na favela a gente não está falando de não somos herdeiras a gente não vem né do capital financeiro a gente não vem da elite política desse país e desse estado então a gente precisa e aqui como parlamentar como mulher como cidadã como favelada como alguém que sabe desse tema a Rejane falava aqui da importância da luta essa é a luta histórica do povo pobre aqui no Rio de Janeiro a luta pela água a luta pelo saneamento então chamar e conclamar a quem está nos assistindo ao nosso povo que se organize eu acho que a Rejane chama para um abaixo-assinado mesmo sabe que vocês que as entidades que as organizações que os comitês que a sociedade civil organizada atue construindo um abaixo-assinado fortalecendo essa iniciativa da instauração de uma comissão parlamentar de inquérito na Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro para apurar esse processo da aplicação da verba da concessão da CEDAI e das questões atinentes a essa audiência pública que nós conduzimos hoje coletivamente conjuntamente aqui com todos e todas que estão nessa audiência eu quero agradecer imensamente a TV Alerj as nossas assessorias da comissão de defesa dos direitos humanos e cidadania da Alerj da comissão de trabalho de seguridade e legislação social da Alerj agradecer a presença da nossa vice-presidenta a presidenta da comissão de defesa dos direitos da mulher deputada enfermeira Regiane das entidades que sempre participam contribuem e nos auxiliam na produção da política no norteamento em diálogo com a sociedade civil organizada com as universidades com os coletivos com as organizações de pesquisa e monitoramento desse tema da água do saneamento saneamento ambiental e do saneamento básico então agradecendo imensamente nós encerramos essa audiência pública de hoje muito obrigada boa tarde a todos e todas um abraço e vamos ir para os encaminhamentos para a ação abraço para todo mundo obrigada Dani obrigada Rejane força Paulinho obrigada professora e matéia obrigada Chico todo mundo abraço ali vamos que vamos salve